Como que eu faço para recrutar mais sentidos durante um atendimento para tornar a minha experiência de compra ou a minha experiência de venda sinestésica? Primeiro, vamos entender uma experiência sinestésica. Uma experiência sinestésica é uma experiência onde eu consigo recrutar mais do que um sentido para dentro do meu produto. Então, se eu mando o álbum pelo sistema de aprovação, eu vou estar recrutando quantos sentidos? Só o da visão. Ele vai estar em casa, em outro lugar, eu estou mutuado e não vai prestar atenção ali. Exatamente. Isso se o cara não estiver atrás de filho disso, daquilo, se não estiver atucanado em função desse negócio. Agora, olha só, vamos contar. Ele vai chegar no meu escritório, eu vou desconectar ele do mundo para ele entrar em contato, porque ele não vai pegar o celular e ficar no WhatsApp na sua frente. Pô, tem um relacionamento com esse cara. Sirva um cafezinho para o cara, um café bacana, já acionei mais um. O cara gosta de café, ele vai tomar um cafezinho, está legal e tal. Faço o slideshow com música para mostrar as páginas do álbum, toda a música sincronizada na batida, é um negócio bem feito, que não toma muito tempo, a gente sabe. Hoje tem softwares que fazem isso, dá para fazer até em site. Já acionei mais um. Não é verdade? Verdade. Se eu tiver um cheirinho bacana dentro da sala, a galera está usando muito cheiro de baunilha e cheiro de café, já acionei mais um. O que eu estou fazendo ali, e fora a lembrança que eu vou acionar, jogando, remetendo a nuiva de volta para o casamento, eu recrutando tudo isso, pode ter certeza que tu pode olhar para o valor de mercado, que é o teu valor de base, e pode multiplicar por três, por dois, por três. Recruta os sentidos, faz a coisa certa e tira o cara de dentro da rotina dele para ele se envolver com o teu produto. Tu precisa mostrar que o teu produto é raro. Quão raro é um produto que tu manda para o cara para ele aprovar na internet? É raro esse produto? Tu acha raro? O negócio que tu manda para o cara, pô, ele já gastou, sei lá, sete, oito, nove, dez, onze, doze mil reais contigo no produto, tá? É coisa que todo mundo faz. Exatamente. Como tu quer conseguir vender para esse cara? Mais três, quatro, cinco mil reais? Mandando simplesmente um link para o cara ir lá e clicar e ficar folhando. Tu acha que faz sentido? Não. Não faz, né? Então, cara, inclusive o Gustavo fez um vídeo sobre isso, sobre a tal da venda cara a cara. Meu amigo, a performance da venda multiplica por quatro, é sensacional o que acontece. Essa é uma dica muito legal para te conseguir aumentar a sua performance de venda extra. E a venda extra, cara, eu sempre tive essa visão, que a venda extra, ela tem que ser o que mantém o teu negócio. O teu custo fixo todo tem que sair da venda extra. Então eu tinha lá, com o meu custo fixo, sei lá, vamos pegar hipoteticamente o que que o meu custo fixo era cinco, dez. Eu tinha que faturar dez mil reais por mês em venda extra. Entendeu? Porque essa é a única maneira de tu conseguir te manter competitivo no mercado. Como é que você vai fazer curso? Como é que você vai trocar de câmera? Como é que você vai comprar computador? Como é que você vai fazer? É impossível. Se tu não conseguir performar em venda extra. Mas aí que está um grande detalhe, um outro ponto que é fundamental na venda extra é acreditar no que tu está vendendo. Eu tenho que acreditar que aquilo vale. Se eu não acreditar que meu álbum vale três, quatro, cinco mil reais, ele não vai valer. Como que eu vou conseguir vender para uma pessoa alguma coisa que eu não acredito que valha? E aí que está o grande detalhe. É um outro ponto que o Gustavo fala muito. Que é... Cara, se eu me dediquei, eu me doei, eu dei o meu máximo naquele trabalho, aquilo tem que valer. Quanto vale o teu tempo? Será que o teu tempo... Vamos pegar um fotógrafo de referência, que seja Sebastião Salgado. A tua vida, o tempo da tua vida vale menos do que a vida do Sebastião Salgado? Óbvio que eu não quero comparar. Mas eu quero que tu consiga perceber que a tua vida tem que ter o teu valor e aquilo que tu acha justo tem que ser cobrado. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.